De volta aqui com o nosso Economia e agora? Agora a gente continuando aquele papo muito interessante e muito proveitoso aqui com o Gustavo Skorali, que é economista e está aqui discutindo com a gente esse plano, esse pacotão aí do governo com algumas medidas para investir bilhões e mais bilhões na economia, principalmente na economia local. A gente vive, Gustavo, um momento em que há uma possibilidade muito grande dessa guerra não terminar por agora, há uma possibilidade muito grande da gente entrar numa recessão econômica que não necessariamente, a gente já está na recessão, mas ela aumentar ainda esse problema econômico e não é necessariamente só devido à guerra, a gente também teve outros problemas que nos levaram até aqui. E neste momento aparecem as possibilidades de crédito, a turma está endividada e aparece o crédito. Agora, esse crédito consignado para o Auxílio Brasil me chama a atenção, porque o Auxílio Brasil é aquele antigo Bolsa Família. Então, nesse crédito consignado, é permitido que o beneficiário do Auxílio Brasil tome crédito com pagamento descontado no valor do benefício. Ou seja, o benefício já se discutiu muito, se era R$ 300, se era R$ 350, já teve uma discussão, começou com R$ 600, cada hora é um valor e agora a pessoa pode pegar um crédito e descontar nesse valor que está sendo colocado como crédito consignado, portanto. Pode comprometer de 30% a 40% do valor do benefício, ou seja, quase metade. A taxa de juros é que vai depender dos bancos, mas o plano é fixar em um teto de 3% ao ano, o que de certa forma até é uma taxa boa se comparada a outros créditos. Qual que é a análise que a gente faz desse crédito consignado para quem está recebendo um auxílio e vai descontar do auxílio para pegar dinheiro? Vamos fazer uma reflexão desse conceito do que está vindo às parcelas do crédito. Todo mês, durante um determinado tempo, o governo federal vai sediar, vai bancar. O que o consumidor está fazendo? Por causa dessa promoção de instituições financeiras, ele te antecipa aquele valor todo. Ok? Muito bom. Se a pessoa não fizer o uso devido desse dinheiro, quando chega no segundo mês, ela já não tem mais o dinheiro. Eu gostaria de contar uma história bem rápida disso. Imagina uma pessoa com uma dor de cabeça. Tem que tomar quatro remédios, um por dia. Adianta tomar os quatro de uma vez só? Não mesmo, né? Essa é a reflexão. Então, se antecipa esse dinheiro e gastar ele todo, no mês seguinte não tem. E sem contar que depois desse mês seguinte aí não vão ser só quatro comprimidos que vão resolver o problema, que vão resolver o problema, porque vai ter muito problema, muita dor de cabeça, né? Ou seja, você vai ter esse valor. Agora, a gente está analisando aqui muito, Gustavo. Estou gostando muito desse nosso papo aqui, porque a gente está trazendo a notícia do pacotão, trazendo aqui a análise, né? E a gente está falando para o consumidor. Agora, vamos mudar a chavinha, analisar esse mesmo ponto no que diz respeito à capitalização por parte do país. Não está sendo o país pagando a própria dívida e arrolando problemas? Não está uma coisa meio assim, esse dinheiro, essa assistência tão necessária? Porque a gente já fez uma análise muito profunda nesse momento e que não dá muito para fazer projeção. Mas o fato é que a classe mais pobre, ela é mais atingida por uma crise econômica, gasolina, preços básicos da cesta básica, seja água, energia elétrica, tudo lá no alto. Então, não tem outro caminho a não ser essa assistência. Beleza. Mas aí você pega essa assistência e você começa a ser consignado, você consegue pegar, você consegue arrolar dívidas com esse benefício. A coisa não ficou um pouco complexa em termos de investimento social, não? O que a gente vai pensar e frisar nessa parte é que alguém paga a conta. Se você está não chegando no horário do almoço e tem que pegar a comida do jantar, chega no horário do jantar, opa, vai ter que sair para comprar. Nesse momento, essa política social, ela está tirando de um local para pôr em outro. Está tirando de um local para pôr em outro e tendo uma grande complicação, porque você tem um dinheiro investido que ele vai ficar meio circulando. A coisa vai acontecendo, ela vai circulando de uma forma que a gente não sabe o quanto que isso vai ser positivo. Agora, de certa forma, tem um ponto positivo a ser analisado nesse crédito consignado, que é a baixa taxa de juros, no caso desse consignado aí. Eu vou ressaltar aí como falar, é um produto, é uma prestação de serviço. Quem está antecipando esse dinheiro, ele é como se fosse garantido. Não é a pessoa vai lá pagar o que está devendo. Vai vir descontado dela. Então, para quem empresta, é uma garantia a forma que está sendo. Perfeito. Está mais do que garantido. Até porque o pagador é muito bom, né? É o governo federal que vai fazer o pagamento. Então, a coisa está mais ou menos resolvida. E o detalhe é que, nas eleições de 2018, se eu não estou me recordando bem, eu acho que o candidato Ciro Gomes colocou uma proposta mais ou menos como essa que está sendo utilizada agora, né? Meio que para pagar a dívida com auxílio emergencial. Mais ou menos o que foi colocado por ele na campanha e tudo mais. Aliás, a gente vai ter que ter uma atenção muito grande para saber quais que são as propostas econômicas. A gente tem candidatos, pré-candidatos aí que são da economia para a gente acompanhar como é que vai ser o desenrolar dessa situação toda. Aí, Gustavo, chegamos no crédito que a gente falou que é o crédito com o FGTS para informais. O governo vai usar recursos do FGTS como garantia para empréstimos a trabalhadores informais. A linha chamada de Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores será operada pela Caixa Econômica Federal em parceria com o SEBRAE. Aí, o objetivo é beneficiar, nos primeiros 12 meses, 4,5 milhões de empreendedores. E, nesse momento, a medida usa 3 bilhões do FGTS para cobrir uma eventual inadimplência. No momento em que há um desemprego muito grande, em que há um caminho para se empreender, talvez seja dos pontos que a gente abordou aqui um dos mais positivos, né, Gustavo? O que a gente vai pensar para esse ano é que, além de ter votação, a gente está vindo em uma Copa do Mundo, tem essa parte do desemprego e vem com encontro com o desemprego generalizado. Então, essas políticas que incentivam, através do microcrédito, eu vejo até como muito boa, porque está utilizando o recurso que estava guardado, vou chamar parado, e a pessoa do meio, o autônomo, ou em outras situações, pode estar buscando esse crédito. Lógico, tem que ver a documentação, está tudo registrado, tem um protocolo. Mas, se o governo liberou e essa pessoa vai investir, eu vejo isso com bons olhos, mesmo sabendo que tem risco. De uma maneira geral, esse programa Renda e Oportunidade, com todas essas questões que a gente levantou aqui, Gustavo, você analisa na visão do consumidor, que é essa chavinha do consumidor. É uma oportunidade, mas tem que tomar cuidado, né? Vá com calma. É aquele negócio, ele está acostumado a ter uma renda, vai vir uma enxurrada de renda, um valor maior. Se ele não souber o que vai fazer com esse recurso, ele pode se embolar. E, no médio prazo, ele tem uma dívida que antes ele não tinha. E aí ele tem essa complicação de pensar o que é essa dívida. Agora, em termos de governabilidade, em termos de impacto econômico, de política econômica, como você avalia esse programa Renda e Oportunidade? Ó, isso é o momento e oportunidade do país crescer. Quem pega um crédito e vai montar uma empresa, uma loja pequena e vai gerar emprego, ainda vai vender, vai ter comércio, isso é muito bom para o mercado. Isso aquece a economia. Então, se o país está trabalhando, se as pessoas estão tendo renda, é muito bom. Esse reaquecimento da economia passa por essas ações? O que mais a gente pode esperar como possibilidades, como ações, para a gente poder sair dessa coisa morna, quase fria da economia e reaquecer mesmo? O que aquece a economia, eu vou usar o termo, o próprio FGTS, a utilização dele, injetar dinheiro na economia, melhora a capital de giro, melhora o emprego, melhora o termo que eu vejo bastante, oportunidades, o empreendedorismo, então as pessoas vão ter oportunidade de criar trabalho. E nessa oportunidade de criar trabalho, a gente tem um cenário de emprego, uma possibilidade de emprego maior e é o caminho do empreendedorismo. O interessante desse projeto é ter o SEBRA encabeçado ali também, que está ligado com os empreendedores na capacitação, ou seja, talvez seja o melhor caminho. Agora, a pessoa que também está ali com esses mil reais do fundo de garantia para poder retirar, ela, de certa forma, tem a possibilidade até mesmo de abrir um pequeno negócio, um micro negócio, pode buscar meios de ampliar esse dinheiro. Então, de certa forma, também há empreendedorismo no valor a ser resgatado pelo FGTS, né, Gustavo? Correto. Uma pequena empresa pode aumentar seu estoque, ele pode colocar uma televisão no restaurante dele como investimento. Então, existe sim, possibilidades. Gustavo, quero agradecer demais a sua presença aqui no programa para a gente falar sobre esse pacotão aí do governo, fazer uma análise da postura do consumidor em meio a tantas possibilidades, porque o que mais se falou nos últimos dias, né, esse aumento aí da possibilidade, né, de se ter um crédito com o FGTS, o recurso do FGTS sendo utilizado também para a questão do empreendedorismo e, principalmente, muito alerta nessa questão do consignado. Quer deixar um recado final aqui para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora sobre essa forma de lidar com o dinheiro em meio a tantas oportunidades, algo que você já destacou por aqui, mas quer dar um reforço? Eu acho que qualquer recurso que serve aí para o consumidor, para o cliente, para a pessoa, saiba o que vai fazer com o dinheiro. Coloque prioridade e desejo aí sucesso e oportunidade para todo mundo. Prioridade, hein, gente? Obrigado, viu, Gustavo? Até uma próxima aqui no programa. Muito bom ter essa prosa aqui e a gente poder contar um pouquinho do que está acontecendo. E eu acho que a gente conseguiu fazer um raio-x legal. Aproveita bem você que está acompanhando. Aproveite bastante você que está acompanhando aqui. E o nosso Economia. E agora vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência e a gente volta, é claro, numa próxima edição. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí